Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Doutora, como é que foi a ação nessa manhã aqui em TAPS? Como é que foi o trabalho da Polícia Civil e principalmente os funcionários do banco? Em que situação eles se encontravam quando foram atendidos na ocorrência? Na verdade, a Polícia Civil foi acionada por volta de 10 horas da manhã, momento em que a gente se dirigiu até a agência bancária e encontramos os funcionários ainda rendidos dentro do banco. Os autores já haviam fugado do local e então a gente passou a coletar as informações com relação a possível localização, locais de fuga, enfim, essas diligências iniciais. Só que pelas informações que a gente obteve, a ação já teria acontecido um pouco mais cedo, por volta de 8, 8h30 da manhã. Então no momento que a gente chegou no local, já fazia um tempo que eles haviam se evadido. Na sequência da manhã, a gente localizou o veículo que teria sido utilizado pelos mesmos, que era um prisma vermelho, teria sido utilizado na ação criminosa. Esse veículo, ele era um veículo clonado, que havia sido roubado numa outra localidade e estava com uma placa então clonada de um veículo locado. Esse veículo também foi já recuperado pela Polícia Civil. Então, as diligências iniciais que foram adotadas, foi acionada a perícia, papilocópica e também do local de crime, então foi feita a verificação inicial. A gente tomou aqui na delegacia o depoimento de todas as testemunhas, todas as pessoas que foram os funcionários do banco, que foram rendidas durante a ação. Estivemos conversando durante toda a manhã, início da tarde, com todas as pessoas que estiveram envolvidas. Também fizemos, então, análise desse veículo que foi apreendido. Também foi feita a coleta das imagens do banco, com relação à ação. Esses criminosos, eles estavam, como se diz no popular, de cara limpa nessa ação? Exatamente. Pelas filmagens que a gente pôde coletar, eles estavam com o rosto à mostra, não estavam utilizando tocas, enfim, não estavam escondendo o rosto, o que também acredito que facilite um pouco a investigação. A gente, então, adotou essas diligências iniciais aqui pela delegacia de TAPES, mas o caso também está sendo conduzido pelo DEIC, em Porto Alegre, que é a delegacia especializada em roubos a banco. Então, a gente está feita essa instrução em conjunta e a gente pede para a população qualquer informação, daqui a pouco alguém que tenha notado alguma situação diferenciada, que possa ter a adequação criminosa, que nos informe, que pode estar ajudando, então, a esclarecer esse crime. A senhora sabe quais são as características dos criminosos? Poderia passar alguma coisa para a população saber? Exatamente. As características específicas, porque a gente ainda vai trabalhar na análise mais detalhada das imagens, a gente fez a coleta, a gente ainda não tem exatamente as características específicas. Assim que a gente ver, a gente vai estar passando aí para a comunidade, porque daqui a pouco a gente pode obter até algum reconhecimento desses indivíduos. Doutora, vale ressaltar que, apesar do estado de greve da Polícia Civil nessa semana, as investigações não foram afetadas. É, na verdade, a Polícia Civil entrou em greve nessa segunda-feira, em razão do atraso dos salários, mas essa greve não está destrita a fatos graves. Qualquer situação grave, emergencial, que for necessária à atuação policial, a gente vai estar atuando, apesar de não ter recebido ainda os salários esse mês. Então a greve, ela continua com relação àqueles fatos corriqueiros, aqueles registros comuns do dia a dia, que não tem uma urgência muito grande, mas qualquer atuação imediata que precisar de uma intervenção policial, com certeza a gente não vai deixar de estar prestando esse auxílio à comunidade. Para aqueles fatos mais simples, basta procurar a delegacia online ou depois do dia 17 aqui na DP? Exatamente. Aqueles fatos que podem ser registrados pela delegacia online, então a gente pede que a comunidade faça via internet. Quem puder esperar e não quiser efetivar na internet, depois, assim que cessar a situação de greve, a gente pode estar fazendo aqui na delegacia mesmo. E aqueles casos ainda que forem urgente, é claro que a gente pede que se dirijam, que a gente vai estar atendendo. Legenda Adriana Zanotto